Ei, Deus! DJ! Vamos lá! Você pode me largar, por favor? Tô me machucando. Me larga! Mas que mania que você tem de ficar no lugar do Carlão, hein? A comparação é ruim, você fica muito pequena aí nessa cama quando eu lembro dele. O que você quer comigo? É? Você não disse ontem que tinha urgência pra falar? Olha só, você quer fazer chantagem pra não dizer que fui eu que organizei o programa de TV? Você tá atrasado. Ele já sabe de tudo. E eu achando que ele tava demorando pra sacar. Vaza! Bom, enquanto você fica aí, sabe, tentando ligar seus neurônios, você nunca podia me ajudar no meu próximo passo da reeducação do Carlão, hein? Caraca, então vai ter mais tiro? Vai. E de Magno 44. É só que eu não sei se eu vou usar você, não. Tu acha que é deixar muito feliz, né, ferrar com o Carlão de novo? Lembrei. Eu preciso de um favor. Você avisa pros amigos bicheiros que esse papo de polícia ocupar tudo que é morro é só papinho de eleição. Não vai ter. Só queria esse. É, eles vão gostar de saber. Mas quem quer mesmo te tirar daqui é o Carlão. Ele tá morto. Você matou. Não, tá com inveja? Deve tá dormindo nele. Olha aqui, por tua causa eu vou ter que tomar mais cuidado agora. O cara não tem mais nada a perder. Ele tá maluco, até me sequestrou. Eu tenho medo de que eu esteja dormindo aqui e ele apareça. Ah, então você sonha com ele vindo atrás de você? Pelo visto você tá sofrendo mais que eu sem um grandão, né? Quer saber? Não sei dessa brincadeira. Vem cá, vem. Pra ver quem gosta de barbado, vem. Ô meu filho, nós dois somos viúvas do mesmo cara. Que não tá nem aí pra nenhum de nós. Não. A minha ele odeia. Só que até o final do dia, eu passo na sua frente. Tem que garro se a velha dá dois tiros e sai voado. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Para papapapapapapa.